Podemos começar? Bom dia, ou boa tarde. Eu primeiro quero dar dois recadinhos. Primeiro, o celular no silencioso. E segundo, para baixar o aplicativo, para vocês me avaliarem depois, poderem fazer perguntas, e a apresentação já está disponível lá também. Então, eu não vou falar praticamente de termos técnicos, de software livre. Eu vou falar de um lado mais, como eu posso dizer, comportamento humano. Também com software livre, envolvido, óbvio. Mas eu vou falar do lado ruim da internet das coisas. Ou o lado menos bom, que eu costumo falar. Pode passar. Eu vou me apresentar ligeirinho. Eu me chamo Maia Ferrari. Eu sou designer, sou especialista em branding. E eu estou fazendo pós-graduação em gestão de projetos na USP. Eu sou gaúcha, mas eu moro em Florianópolis atualmente. Mas viajo o Brasil por causa do meu trabalho. Eu sou responsável pelo marketing de um banco. Então, eu acabo viajando o Brasil. Sou cofundadora da página O Que Queremos. Eu acho que todo mundo deve conhecer, ou se não conhece, é aquele bonequinho. O que queremos, emagrecer, como queremos, comendo. Então, eu trabalhei com marcas como a Oracle, a SAP, a Ford Brasil, a Rede Globo, a Sony, o Governo Federal, o Grêmio, que é meu time de coração. E, nessa linha, eu trabalho com planejamento estratégico. Eu sou designer de formação, mas eu trabalho com estratégia, basicamente. Eu vou começar com uma frase que é do Eric Schmidt, que é o presidente da Google, que ele diz assim. Se você tem algo que não quer que ninguém saiba, talvez você não deveria fazer isso em primeiro lugar. Pode passar. Então, no passado, o computador servia para várias pessoas. Vocês lembram desse, né? Aí, com a evolução, propósito, se manteve o mesmo, mas... Mas, hoje, as pessoas podem ter seu próprio computador. Ops! As pessoas têm vários computadores. Pode passar. Além dos computadores portáteis, objetos do cotidiano também estão entrando na nova onda de tecnologia. Pode passar. Nos anos 90, nós tínhamos um bilhão de conexões, que era a era do telefone, né? Começou com a era do computador, do telefone fixo. Aí, nos anos 2000, fomos para dois bilhões de conexões entre usuários, que foi os smartphones, as tablets. E a projeção, até 2025, é que haja mais de 50 bilhões de conexões. Que aí entra a terceira onda da internet. Mas, o que é a terceira onda da internet? É a internet das coisas. Deixa eu passar. É uma era onde todos os objetos são capazes de capturar, receber, transmitir, armazenar, processar e mostrar informação. E, se for o caso, agir, de acordo com o contexto, em função da informação que detém a sua capacidade de processá-la. Bom, mas isso já existe há um bom tempo, né? Com o avião, a transmissão via satélite, a máquina de cartão de crédito. Só que ela é bem maior do que a gente imagina, porque ela vai abrangir vários setores. Ela vai romper os modelos atuais e ela vai entrar no setor automobilístico, já entrou, de saúde, de moda, de varejo. E ela envolve três grandes movimentos, que são as cidades inteligentes, a internet das coisas e os devices, o wearable device, que são os seres utilizando. Aqui a gente tem um exemplo de smart seats, que é o carro da Google. O Google Glass, que é um device. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E agora eu vou falar de um assunto bem legal e eu quero que vocês interajam no meio da palestra, porque é uma questão meio que pessoal. Cada um vai ter uma opinião diferente. Eu estou botando a minha de estudos, que eu realizei, que fala sobre comportamento humano, basicamente. Pode passar. É muito bom o que a internet das coisas vai trazer para a gente. Só que tem um lado ruim. Quanto o ser humano está perdendo a capacidade de identidade dele? O quanto a gente está se tornando escravo da tecnologia? A gente passou de ser usuário para ser refém? Será que é isso que a gente quer mesmo? Primeiro, as coisas ruins que estão acontecendo. São os sistemas fechados, que são as plataformas proprietárias, que aí vem o software livre para romper com essa barreira. Existe um projeto da Intel e da Samsung, onde eles vão fazer um consórcio aberto de interconectividade. Só que os dados deles não vão poder, eles não vão trocar dados. Só, se eu não me engano, as interconexões vão ter as mesmas configurações, mas ainda vai continuar sendo fechado. O principal tópico que eu vou tratar, que é a perda de privacidade, onde a gente perde a capacidade de controle da nossa própria vida. Volta só um pouquinho. E a perda de relações humanas, que a gente já está perdendo, porque a gente passou a ter uma relação com uma interface, com as redes sociais, e não mais propriamente com o ser humano. Bom, agora eu vou falar de dois cases muito legais. Pode passar. Essa aqui é uma pulseirinha. Eu não sei se todos conhecem ela. Alguém conhece? Ela foi lançada em 2014. Não foi lá em 2014. Ela se chama Pavlok. É uma pulseira que te dá choque. Vou te passar. Então, o princípio da Pavlok é o seguinte. Ela, eu não sei se todo mundo conhece o estudo de comportamento do Ivan Pavlov, que é um russo, que fez o condicionamento humano, onde ele treinava cães com barulhos para fazer determinadas ações. É mais ou menos isso que essa pulseira faz com a gente. Ela trata a gente como um animal treinado. Então, o que acontece com essa pulseira? Por exemplo, você tem três aplicativos nela. Um é o despertador. Se você não acorda no horário, você leva um choque. O segundo é o fit. Se você sai da dieta prescrita, se você não faz, por exemplo, você queria correr cinco quilômetros aquele dia, você correu quatro quilômetros, você leva um choque, porque você não fez o que era proposto. E o outro é para a contenção de procrastinação no trabalho. Se você acessa o Facebook ou qualquer outra rede social durante o trabalho, ela te dá um choque também. Não, pode voltar, desculpa. Aí ela tem outras coisas. Os seus amigos podem te dar choque se você não chega no horário que você combinou com eles. Você pode levar um choque se você ligar para a sua ex-namorada, por exemplo. Você pode levar um choque se você combinou alguma coisa e não foi. Basicamente, quando você está usando a pulseira, você está refém de sentir dor. Aí eu estudei um caso de um cara que usou e ele falou que é muita dor. O choque equivale a uma picada de uma super abelha, ele disse. Que é muito dolorido, que depois ele ficou mal e tal. E até a comunidade científica, ela não reconhece essa pulseira como um controlador de comportamento. Porque existem coisas mais práticas, como terapia, hoje em dia, que você não precisa mais sofrer. Isso é mais ou menos uma coisa de psiquiatria dos anos 50. Que você era base de choque, de tratamento de choque mesmo, que você aprendia as coisas. Hoje a gente não precisa mais disso. Esse é muito legal. Vocês sabiam que, do lado de vocês, pelo menos uma das pessoas não lava a mão depois de sair do banheiro? Segundo as pesquisas. Esse é o Safeguard Germ. Pode passar. O que acontece? Ele foi instalado nos Estados Unidos e na Tailândia. para poder, como é que eu posso dizer? Para estudo. O que acontece? Se você sai do banheiro sem lavar a mão, se sai da porta do banheiro, não do banheiro, ele soa um alarme horrível. Que é ouvido, se não me engano, a três quilômetros de distância. E o que acontece? Ele tranca a porta se você não lavar a mão. E você só consegue sair do banheiro se você apertar na saboneteira. Só que, assim, isso leva a gente a pensar será que as pessoas, quando projetam esses tipos de produtos, elas levam em consideração a cultura, os problemas físicos, mentais, os problemas sociais, a ignorância? Não. Eles estão visando só o lucro, né, gente? Então, eu acho que esse tipo de tirania que a internet das coisas lá está trazendo, esse controle social, entre aspas, ela traz ao ser humano coisas bem mais profundas, porque ela leva a refletir as nossas falhas, ela joga na nossa cara as nossas falhas, os nossos erros. E isso não é a maneira correta de fazer, né? Pode passar. Aí até eu botei o... Não sei se todo mundo assistiu esse filme, que é maravilhoso, eu recomendo, que é o Herr, que ele se apaixona por um sistema operacional. E aí... Pode ver. Aí essa frase diz o seguinte, em um estudo dos Estados Unidos, que o nosso cérebro já está condicionado a reconhecer o computador como a parte do nosso corpo. Olha que terrível isso, né? A gente já virou um robô. Pode passar. Aí eu botei aqui algumas frases para a gente refletir. Será que a gente precisa de tanto sensor e alerta em nossas vidas? E se uma geladeira disser não? Se a nossa geladeira disser não, e não quiser abrir? E se a nossa casa não quiser deixar a gente sair de dentro dela? E se a startup que gerencia a nossa casa falir do dia para a noite? A gente vai ficar sem o serviço? A gente não vai conseguir usar a casa? E se você não puder acender as luzes da sua própria casa? Que é uma coisa básica, né? Por favor. Quem estará lá para reclamar quando o Facebook decidir testar com o seu ambiente doméstico afeta o consumo de conteúdo e publicidade? Porque os nossos dados não estão soltos por aí e todo mundo vai poder usar, né? E se uma delas for comprada por uma gigante tecnologia e a gente tiver que atualizar o aplicativo da nossa casa do dia para a noite? E se o termostato enlouquecer e transformar o nosso quarto num forno industrial? É aí que eu venho trazer esse questionamento. Será que a gente precisa realmente de algo que faça tarefas básicas? Que nos torne humanos, né? Será que a gente precisa de alguém para acender as luzes? Será que a gente precisa de alguém para lembrar que a gente precisa comprar leite? A gente não pode abrir a geladeira e simplesmente lembrar porra, hoje eu tenho que comprar leite. Será que a minha cama precisa mandar para o meu plano de saúde que eu estou dormindo cinco horas e aí lá na frente meu plano de saúde vai usar esses dados para me cobrar mais? Vocês conseguem entender a relação que essa nova... esse novo uso da internet das coisas ela não é para o ser humano. Ela é para gerar basicamente lucro e a gente está pagando por coisas porque esses aplicativos ou eles vão ser pagos ou esses dados mesmo que sejam gratuitos esses dados vão ser usados contra a gente para a gente consumir alguma coisa lá na frente de algum modo, né? Será que a gente precisa realmente de um programa que nos lembre de coisas básicas? por que que a gente não pode fazer? A gente diz que não tem tempo, né? Tempo. Mas, cara, o que nos torna humanos é essencialmente isso. É fazer, é conviver. É ser humano, né? Praticamente isso. Pode passar só, vai. Aí teve um cara que se preocupou com isso. Pode passar. que é um russo louco pra caralho, assim. Ele implantou na mão dele um chip e ele está fazendo o diário do homem biônico. Ele passou a estudar os prós e contras da inserção da internet das coisas em vida das pessoas. E, com isso, ele quer tornar a experiência do usuário melhor. Só que o que ocorreu? Ele defende que as empresas estão preocupadas somente com lucro. e ele defende também o código aberto onde a gente poderia disponibilizar ou não os dados que a gente quisesse pra essas empresas. Pode passar. Pode passar. Aí, uma das soluções que eu trago seria a internet das... Desculpa. O software livre, né? Principalmente por causa do código aberto, da interconexão de todas as plataformas onde o Samsung se comunicaria com o LG, o LG se comunicaria com o Sony, que hoje isso não ocorre. Se você tem uma geladeira da Samsung, só o seu smartphone da Samsung consegue acionar ela. Se você tem um iPhone, por exemplo, você... Óbvio, né? Você não consegue. Mas se você tem um LG, você não consegue. Pode passar. Aí que eu trago pra vocês, não sei se vocês conhecem, eu vou deixar de sentar. a Calm Technology. Pode passar. É uma tecnologia... É um novo manifesto de tecnologia que defende que a tecnologia tem que ser periférica. Ela não deve agir no humano centralmente. Ela deve agir ao redor do humano. O primeiro princípio é que a tecnologia deve exigir a menor quantidade possível de atenção. Ou seja, ela não deve ser o centro das atenções. Ela deve agir de modo silencioso pra gente. Por exemplo, aquele alarme e choque já não entra aqui, né? A tecnologia deve informar e criar calma. O princípio aqui é que, além de não criar o alarde, além de a gente não perder as... Como eu posso dizer? além de a gente não perder as nossas tarefas básicas como ser humano, como fazer as coisas, ela deve informar de maneira clara e concisa as coisas. E somente o que a gente precisa. Não aquela tempestade de dados e de outras coisas. Pode passar. Como eu disse, a tecnologia deve fazer parte ao redor do ser humano e não ser o centro das atenções. A gente não precisa parar. Ok, que a internet e essas coisas a gente não vai parar. Mas o que está acontecendo é que, com a evolução da tecnologia e com a evolução da internet e das coisas, a gente só está pensando no lado bom até agora. Não teve estudo pra ver de contenção de riscos. Não teve estudo sobre comportamento humano. Como a gente vai ser inserido nessa nova... Porque a gente está sendo jogado. Simplesmente assim. Vem dados e a gente tem que se adaptar do jeito que dá e deu. A gente não está tendo um cuidado com o usuário. As pessoas estão investindo em tecnologia, mas estão investindo no ser humano. Esse é o mais legal de todos. A tecnologia deve amplificar o melhor da tecnologia e o melhor da humanidade. Ou seja, humano sendo humano, computação sendo computação. Não máquina sendo humano e humano sendo máquina. O que está acontecendo hoje em dia. A tecnologia pode comunicar, mas não precisa falar. Um exemplo disso é aquela chaleira. Acho que todo mundo tem. Que quando a água esquenta, ela pita. Que é velha pra caramba. Acho que a minha avó tem até uma. Então, o que acontece? Ela deve comunicar as coisas, mas ela não deve chamar a atenção da gente de uma forma que tudo para ao redor. Esse é o mais importante. A tecnologia deve funcionar mesmo quando falha. Tem que ter plano de contingência. Tem que saber se, por acaso, um dia a minha casa trancar sozinha. O que eu faço? Para quem eu ligo? O que eu reseto? O que que... Para quem eu recorro? A quantidade de tecnologia deve ser o mínimo necessário para resolver o problema. Ou seja, ela deve resolver somente aquele problema. Ela não deve contextualizar tudo. Ela tem que ser certa para aquilo. E essa aqui que é a mais legal de todas, que é a tecnologia de respeitar as normas sociais. Ou seja, eles tendo acesso aos nossos dados, eles já estão invadindo a privacidade. Isso já ocorre hoje, com o Facebook, Twitter e várias coisas. Eu trabalho diretamente com isso. Eu sei o que os meus clientes fazem, eu sei onde eles estão. é exatamente o que o cara da Google falou. A gente consegue até saber o que vocês já estão pensando sem antes vocês pensarem. E isso, eu estando inserida nisso, eu fico pensando, cara, que louco, né? Eu sei o que eu devo ofertar para o meu cliente antes dele ter a necessidade daquilo. Eu sei o que ele fez no final de semana, porque vem um relatório lá do Facebook, ou vem um relatório do nosso portal. Eu sei tudo. Será que eu preciso saber tudo? Será que... Será que isso... Essa condensação de dados, ela... Todo mundo tem que ter acesso? A minha palestra é bem rapidinha, porque eu quero fazer uma discussão com vocês, tá? Esse livro é maravilhoso, 1984, George Orwell, e ele fala que aqueles que renunciam à liberdade e troca de promessas de segurança, acabarão sem nenhuma e nem outra. Exato. A gente não tem liberdade, porque a gente acha que com essa otimização de tempo, a gente está tendo mais tempo. A gente não está tendo mais tempo. A gente acaba arrumando tempo para fazer outras coisas que... A gente... Arrumando tempo para fazer outras coisas que... Geralmente, a gente só usa tempo para o trabalho, né? Não sei vocês, mas... A gente acaba perdendo a essência mesmo. E a segurança, porque a gente não... A gente vai estar praticamente pelado na frente de todo mundo, assim. Todo mundo vai saber. Todo mundo que eu digo são as empresas. Vão saber os seus hábitos, vão saber o que vocês fazem. A sua nutricionista vai saber se você está burlando a dieta, porque a sua geladeira vai mandar um código para ela. O seu plano de saúde vai saber que você está dormindo duas horas por noite, porque a sua cama vai mandar. Se você estacionar numa vaga a mais de que permitido, o Detran vai saber, porque o seu carro vai informar. Então, como a gente vai virar refém, a gente vai ter que virar um robô praticamente, porque a gente vai viver regrado. Não que isso não seja bom, porque a gente está... A gente está... meio que burlando regras e normas. Mas somos seres humanos? Padecemos de erros, né? Então, agora eu queria... Não sei, fazer um... uma discussão com vocês. Eu acho que vocês são bem mais técnicos do que eu frente a isso. Vocês viram que eu não foquei muito no software livre. Mas eu queria saber de vocês, assim, como é que... como é que vocês veem isso? Vocês como seres humanos, não como programadores, não como tecnólogos, não como entusiastas. Mas vocês pensam também no lado humano? Ou quando vocês programam, vocês pensam só em melhorar as coisas, mas não pensam no usuário. Como é que é isso? Alguém quer falar? Bom, gente, vamos lá, vamos interagir. Eu acho que é um assunto superlegal, assim, que faz a gente pensar um pouco que a gente anda tão acelerado em querer que as coisas evoluam e a gente acaba esquecendo de nós próprios, né? Como... Tem vários casos de outras coisas que a internet das coisas são usadas para a contenção social, que ela acaba até excluindo certos grupos. E a gente não está pensando nisso, a gente está pensando em simplesmente querendo ou não lucro, né? Eu sou uma defensora, assim, de comportamento humano, porque eu estou estudando isso agora. E eu mudei... Quando eu descobri o software livre, assim, eu mudei muito a minha cabeça. Eu era aquela que usava tudo fechado, assim, tudo... eu não pensava num todo, assim, eu pensava somente em mim. Eu mudei muito a minha maneira de pensar depois que eu comecei a estudar o ser humano a finco, assim, na psicologia e também na sociologia. E eu acho legal que a gente possa trazer esses debates à frente, porque está chegando aí, né? Já está batendo. Diz que em 2025 a gente está usando totalmente a internet das coisas, assim. É a previsão, né? Mas ela já está sendo inserida aos poucos na nossa vida. E será que a gente vai perder a propriedade de ser humano e vai passar a ser um robô mesmo? Como é que a gente vai lidar com isso? São questionamentos que eu acho legal a gente... Quando vocês fizerem as coisas, vocês pensarem. E era isso que eu queria trazer para vocês. Foi bem rapidinho. Então, é isso. Obrigada, tá? Aplausos 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 Obrigado.